Música Queridos amigos, queridos irmãos, queridos internautas, querido povo brasileiro, um abraço maravilhoso. E por que não, povo do planeta Terra, porque nossa internet, graças a Deus, nosso canal, graças a Deus, estamos chegando em outros países com muito carinho, com muito amor. Estamos começando esclarecendo dúvidas, trazer informações importantes para vocês, queridos telespectadores, para vocês, queridos amigos, para vocês, queridos internautas. Com o milagre da tecnologia, hoje nós podemos falar com vocês, entrar em seus lares e levarmos informações importantes. E isso nos dá certeza de que Deus existe. Isso nos dá certeza que somos grandes privilegiados pelo Criador. Prova disso, que hoje nós vamos conversar com uma pessoa de muita importância para nós, seres humanos encarnados. Mas antes de falar com essa pessoa, eu quero falar para você, inscrevam-se em nosso canal, deixe o seu like, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, gostei ou não gostei. E assim você estará nos ajudando a divulgação das notícias positivas, a divulgação de notícias interplanetárias, que nós possamos trazer para vocês, queridos amigos, queridos telespectadores. Mas sem mais delonga, eu vou falar hoje com o nosso querido doutor Dirceu Abdara. Olha a figura aí, olha a peça aí, está jovem, está bonito, está jovial. É, que maravilha, que gostoso. Doutor Dirceu, se me permite, é um dos mais, um dos importantes discípulos de Chico Xavier. O trabalho que esta criatura desenvolve no trabalho medicinal, com plantas medicinais na cidade de Goianazes, é muito sério, é maravilhoso. Ele chamava o nosso querido médium do amor, Francisco Cândido Xavier, de tio. E Chico, em outras matérias que nós temos aí em nosso canal, ou dizia muitas informações sobre o planeta Terra. E por isso, hoje nós estamos tendo a satisfação. E eu quero agradecer antecipadamente ao nosso querido doutor Dirceu Abdara, escritor, orador espírita, uma figura maravilhosa. O doutor Dirceu está aí na ponta da linha em uma videoconferência com a gente. Doutor, como é que o senhor está? Obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu não sou nada disso. Eu sou apenas uma simples bactéria do chinelo, do primeiro chinelo dele. Eu não sou nada disso, não. Eu procuro trabalhar só isso, viu? Mas eu estou bem, de saúde, com 81 anos de idade, e eu não posso reclamar, porque eu estou bem. Muito obrigado. Obrigado a ti por me dar essa oportunidade de falar com essa figura maravilhosa. Doutor, o Brasil, o planeta, atravessa por muitas dificuldades. O senhor como grande espírita, o senhor como grande escritor, o senhor que teve a oportunidade de receber orientações maravilhosas do nosso querido médium do amor, Francisco Cândido Xavier. Conta para a gente um pouquinho do que o Chico disse para o senhor com referência ao futuro. Naquela época, quando o Chico ainda estava vivo, vamos dizer, há 40, 50, 30 anos atrás. O que o Chico diria, o que o Chico dizia sobre o futuro do nosso planeta? Sobre as guerras? Por favor. O tio nos disse que quando o homem pisou na lua, em junho de 1969, a organização crística reuniu. Nós sabemos que nosso senhor não é só diretor espiritual da Terra. Ele é diretor espiritual de Sirius, Capela e Quirom e outro planeta que está em formação. E ele disse que o planeta Terra estaria passando por muitas turbulências, muito sofrimento ainda. E a gente conversou muito sobre isso, que a gente sabe que quando começou tudo, muito antes do descobrimento do Brasil, Jesus chamou Eliel ou Elio e falou, vem comigo. E o levou e mostrou a América do Norte, disse aqui, o cérebro das Américas. Agora vem aqui, trouxe ele aqui e mostrou o Brasil, coração, meu coração, pátria do Evangelho. E aqui será a nova Tiberias e a nova Jerusalém. É a do meu coração. A gente vai ver que tudo já estava pronto para a chegada desse acontecimento que foi o descobrimento do Brasil. Porque o descobrimento do Brasil não foi um descobrimento. Porque quando ia para viagens marítimas, eles não levavam bispo, não levavam a cruz, nada disso. E nem o escrivão. Nessa aqui. Porque nos mapas cartográficos de 1498, logo depois do Tratado de Tornesilhas, ficou uma ilha muito grande com formato de coração. É o nosso Brasil. Em 1498, o Vasco da Gama fez o caminho das Índias. Quer dizer, quando o Pedro Alves de Caminha, Pedro Alves Cabral, perdão, chegou no Brasil, ele já sabia da existência dessa ilha grande. Não sabia a dimensão dela, mas sabia que ela existia. Tanto é que veio o escrivão, o Pedro Alves de Caminha, veio o bispo Henrique de Coimbra e celebrou a primeira missa do Brasil. E ali colocou-se uma cruz. Nós não sabemos o que devemos para a Igreja Católica. Em todos os acontecimentos, em todos os povoados que começaram no Brasil, até a grande cidade como São Paulo, tinha uma igreja ou uma escola trazida pelos Espíritos de Luz que Nosso Senhor mandou para nós. É uma terra abençoada. Nós temos aqui 200 anos de independência sem nenhuma invasão de grande porte, qualquer outra coisa que não fosse acomodado logo. Eles acharam a menoridade de D. Pedro II para tentar invadir o Brasil logo depois da independência. Mas José Bonifácio convidou duas pessoas maravilhosas, Lord Cochrane, que conhecia a guerra marítima, e o nosso querido Luiz Alves de Lima e Silva, nosso querido Duque de Caxias. Aí nós vamos ver que ele afugentou os portugueses e pacificou a nossa terra. Então nós vamos ver que a história do Brasil é rinquíssima numa coisa, amor. Em 1531, chega no Brasil quem? Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Dois grandes espíritos, né? Nossa, o que é isso? E amparados por quem? Vieira, padre Antônio Vieira, que é luz total de amor, sai a pé da Bahia e vem até as margens do riozinho Ipiranga, onde construiu o colégio de São Paulo, fundou a cidade de São Paulo. No meio de semana, lá 25, 30 anos atrás, eu chegava na casa do tio Chico e eu estava na maior alegria. Eu sabia. Ah, você está indo para São Paulo, né? Por quê? Porque a gente vai ver que a ligação de Chico com Emmanuel e José de Anchieta não tem limite, não tem tamanho. Isso vai na época que Jesus esteve aqui. São espíritos de alta evolução. São espíritos que não vieram da Terra, vieram de síndromes, que é o planeta de luz. Então nós vamos entender o tamanho do trabalho feito por todos eles, em qual de nós outros. O doutor, nessas conversas com o tio Chico, como o senhor o chamava carinhosamente, o que ele disse sobre a possibilidade da Terceira Guerra Mundial? Ele disse, sim, que nosso senhor conseguiu em 1969, quando o homem pisou na lua junto com os outros cristos, uns queriam 10 anos ou 12 anos, e Jesus pediu 50 anos. Se nos próximos 50 anos não houver uma guerra mundial, nós vamos entrar, começar o período de transição planetária, que durará 300 anos para repovoar a Terra, despoluí-la, fazer tudo. E depois nós teríamos 7 mil anos de alegria. A vida aqui vai durar 150 anos sem nenhuma doença, desde que não houvesse a guerra. No pinga-fogo, que foi em 1971, ele disse e repetiu, se nos próximos 50 anos não houver guerra, e fechou em 2021, nós estamos beirando em 2023. Então, eu acredito que nós não teremos uma guerra de grandes proporções, atômicas e tudo mais. Eu acho que houve uma acomodação. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Ucrânia, mas a gente vai pensar assim, a Europa nunca ficou um dia sem guerra. As duas maiores guerras que nós tivemos foram na Europa. Essas pessoas que estão na Ucrânia participaram dessas guerras. Há uma dívida kármica muito grande, e sem motivo nenhum, sem nada, a Putin manda invadir, matar e fazer o que está acontecendo, a gente vai ver que há um compromisso kármico, resultante de endividamento, em razão da Europa, tecido que foi até agora, nunca ficou um dia sem guerra. Quando nós tivemos a Inquisição, nós tivemos as duas guerras mundiais, tivemos as cruzadas, as guerras de 100 anos entre a Inglaterra e a França, tudo isso juntou na Ucrânia as pessoas que estão endividadas com a guerra, com tudo quanto é dívida do passado. Porque nós vamos observar que a escravidão durou 300 anos, tudo foi na Europa. Foi em Madri que nasceu a escravidão, em 1550. Começou lá. Aí você vai ver que a Europa trouxe toda espécie de sofrimento. É o que estão pagando hoje. Doutor, diante dessas explicações que o senhor passa para a gente, eu pergunto ao senhor. Nós não corremos mais o risco de termos uma guerra letal, vamos dizer assim. Agora, a pandemia seria alguma coisa para que pudesse alertar a nossa gente, alertar o planeta? Eu vejo a pandemia como uma necessidade de aproximar a família, porque a família já não estava mais dentro de casa. A família estava nas ruas, a família estava nos celulares, a família estava em tudo menos dentro de casa. Então, foi uma oportunidade muito grande para que a gente amparasse os nossos familiares, que procurasse proteger os idosos, que mudasse a nossa programação para que a gente melhorasse mais. Então, nós vamos ver que, quando nós vimos que Donald Trump esteve com o dedo no gatilho para atirar no Irã, que tinha derrubado um projeto deles lá, a gente viu que foi dez minutos e não houve a Guerra Mundial, porque se ataca o Irã, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, tudo entrariam, como o ódio é muito grande entre essas nações. E a gente vê que hoje eles estão acomodando, porque sabe que se atacar uma potência, não sobra ninguém, não haverá vitória, não haverá. E o atraso na Terra será de mil anos se houvesse a Guerra Mundial, porque o planeta ficaria com a impossibilidade de implantar. Mas não esqueça que nós ainda vamos ter muitos flagelos pela própria natureza, secas, incêndios, tsunamis, vulcãs, e tudo isso para a limpeza kármica. 75% da atual população não ficará mais na Terra. E a gente vai ver qual é a condição, porque nós vamos ter que receber pessoas de outras terras e ampará-las e amá-las como Jesus pediu. Meu amigo, ouvindo isso, eu faço uma pergunta agora pertinente ao que nós estamos vivendo no Brasil. Nós vimos no último dia 7 de setembro, esquecendo a política, falando da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. E nós vimos um povo, umas pessoas, os brasileiros, que foram para as ruas pacificamente, ordeiramente, inclusive assustando até os experts, as pessoas do bem, Brasília principalmente, que nem sujeira, lixos, aquelas coisas que a gente vê, costuma ver em todos os grandes eventos, nem isso eles deixaram no local onde eles estiveram. Não tivemos um incidente sequer. Foi tudo pacificamente. Em se falando de comemoração dos 200 anos do bicentenário de nossa independência, o povo está se achegando, o povo brasileiro, falou agora do Brasil, o povo brasileiro está acordando para a realidade? Isso é real? Olha, sem dúvida nenhuma, nosso presidente, que é um homem corajoso e muito bravo, ele tem trazido Jesus para os nossos corações. Ele tem trazido Deus para a pátria. Ele valorizou os símbolos do Brasil, a cor nacional, o verde e amarelo. Ele fez tudo e está fazendo tudo para que haja essas situações. Então, isso fez uma programação kármica que a auto-espiritualidade ajudou para que houvesse uma manifestação de amor. Porque todas as capitais do Brasil comemoraram, todas as cidades de grande porte comemoraram, as cidades pequenas comemoraram. Por quê? Era o dia nacional do amor que desceu até a terra. É claro que a auto-espiritualidade se fez presente. É claro que desceu o céu até nós, através dessa programação que a gente está vendo todo dia. O Brasil vai passar por uma nova proteção, vai ser, sem dúvida alguma, e já é o coração do mundo, a pátria do evangelho, e vai alimentar a terra em grande quantidade, porque tem amor em abundância. É o país que aceita todas as religiões. É o país que aceita todas as raças. É o país que é o mais cristão da face da terra. Então, merece uma festa daquele grande teor que nunca mais repetirá. Doutor, agora falando de política, Jair Lestias Bolsonaro é o atual presidente. Muitas pessoas, muitos crentes, muitas religiosidades, inclusive a maior, um grupo grande de todos os religiosos brasileiros estão o apoiando em todos os aspectos. E na nossa visão, na sua visão espírita, como espírita que o senhor é, Jair Messias Bolsonaro, dizem que ele é o prometido. Ele é o cara que veio para dar uma organizada no planeta Terra, através do Brasil. Me fala sobre isso. Eu estava na casa do tio em 1989, quando, e tinha mais gente, que eu não posso falar aqui, porque eu não pedi, eu não falei com eles, a programação nossa foi muito curta, não deu tempo de eu encontrá-la para falar, que eles podem testemunhar, mas se alguém quiser, tem. O Chico disse assim, era uma política em que estava Fernando Collor e nosso candidato, Leonel Brizola e Lula. Ele disse assim, cuidado com esse homem, esse homem não pode chegar a presidente do Brasil, esse homem é um criminoso, ele vai terminar na cadeia, em 1989. E o lugar dele é na cadeia, é o pior elemento que nós temos no Brasil. Ele tem todas as qualidades de uma pessoa sem a menor condição espiritual para dirigir esse país. E principalmente agora, que o Brasil está entre as primeiras nações do mundo em evolução de todo jeito. Não pode pegar um homem desse. A gente vai ver que a quadrilha dele está voltando. São as pessoas que, os grandes artistas riquíssimos, que queriam mais dinheiro. A mídia velha, que queria mais dinheiro. Entendeu? Porque viviam nababescamente, com fortunas gigantescas. E tudo isso foi barrado. É um homem que sofre 24 horas por dia de perseguição. Olha o que está acontecendo. Eu tenho 59 anos de vida forense. Eu nunca vi um Supremo tão imundo, porco inútil como esse. Antigamente a gente ia lá, era um prazer, era uma felicidade. Ver o trabalho digno, íntegro, honrado do Supremo. Hoje é uma facção política. Eles estão tentando. E tem senadores que vão lá e jogam, eles aceitam todo dia denúncias. Tudo que pode pensar. Eu acho que nenhum ser na Terra daria conta de viver 24 horas no longo do nosso presidente. Porque a perseguição é muito grande. Gilmar, antes, ele disse, o ódio dele pela Lava Jato era muito grande. Ele tinha ódio quanto o Sérgio Moro. E ainda disse, o dinheiro acumulado pelo PT dará com a manteira. Em 200 anos. Aí você vai ver que é um partido político que está dominando o Brasil junto com a mídia antiga. Não é essa mídia maravilhosa que você chora quando apresenta para a gente. Não é essa mídia alegre e pobre que você está aí. É uma mídia riquíssima de milhões e milhões e milhões que tem uma influência muito grande. Nós temos aí, são pessoas, olha o que estão seguindo ele. Você vai ver. Eu falo que tem muitas pessoas boas no PT. Não resta a menor dúvida. Mas, ele é um dissimulado, um bandido, um criminoso que levou o Brasil a uma situação terrível. E ainda pode piorar. Basta dizer que com o fundo eleitoral que saiu, olha aí, Ciro Gomes, cinco milhão. Bolsonaro, cinco milhão. Lula, setenta. Já passou de oitenta. Imagine qual a facilidade que esse homem tem de dominar o dinheiro que não é dele. É preciso que nós acordemos enquanto é tempo. Porque se esse homem eleger, será a desgraça do Brasil. Olha a programação dele. Olha falar com esses milhões que estavam igual ao girassol, que é da Cusco Tlã. É um absurdo. Foi uma das piores quadrilhas de terroristas do mundo para matar os escravos. Então, como é que você vai aceitar uma situação dessa? Ele quer o aborto. Matar as crianças dentro do útero, que é o pior de todos os crimes. Porque é indefensável. Meu Deus do céu. tudo de porcaria e de imundície humana está na cabeça desse homem. Olha o ódio dele. É um cachaceiro irresponsável sem nenhuma dignidade moral para dirigir o Brasil. Me perdoe. Me perdoe a ausência dele. Se ele tivesse aqui, eu ia falar tudo isso para ele. Eu não incomodo ser preso, não. Pode mandar prender. Mas eu amo o Brasil. Eu quero que essa nação progrida. Que nós possamos ter felicidade de continuar com o nosso presidente por mais quatro anos. Que ele vai conseguir fazer uma PEC para aumentar para 15 ministros do Supremo. Aí eu quero ver se vai acontecer isso aí. Não precisa tirar esses que estão atrapalhando. Bota mais gente boa como esses dois que ele colocou. Vê se algum desses dois fez alguma coisa errada. Esses dois últimos ministros. Desculpa, viu? Eu extrapolei. mas eu não gosto de ver a foto desse Lula. Não gosto de ver. O senhor não extrapolou, não. O senhor não extrapolou, não. O senhor está dizendo o linguajar do povo brasileiro. O senhor está dizendo o linguajar da nossa nação. A prova disso foi dia 7 de setembro. Nunca visto. Nunca visto. No mundo do planeta uma movimentação como essa. Nem quando Bill Graham, nem quando Martin Luther King, nada disso na Terra. Ninguém. Só amor. Era só girassóis. Amarela, coisa mais linda do mundo. Praia de Copacabana, a Paulista, a praça de... onde teve o desfile lá em frente do Palácio Alvorado. Que coisa linda aquilo. É muito amor pelo Brasil. Nós amamos o Brasil. Nós não queremos esse homem com essa quadrilha dele. mas não queremos mesmo. E nós, pode observar, Euripa Sanu foi vereador duas vezes. Zé Redimenezes foi governador. Por quê? A omissão dos bons é a pior coisa que tem. O bom não pode omitir. Então nós vamos ver por que que Bolsonaro sofre. Por que que ele não dá conta de ter uma tranquilidade nenhum dia. Porque a velha mídia, os corruptos, o que há de pior nessa nação estão acompanhando o trevoso do Luna para derrubar o Brasil e fazer o que já foi feito no passado tão recente. E nós ainda estamos aí. Você vê faz motocicleta com milhões. No outro dia está inferior o outro. Isso aí é tudo manipulação. Eles não querem deixar o Exército fazer a análise da eleição. Por quê? Tem coisa ruim atrás disso aí. Mas nós não vamos deixar não. Vamos gritar. Nós somos corajosos. Nós somos cristãos. Nós defendemos o Brasil. E se precisa a gente entrega a vida para o Brasil sem matar ninguém. Sem violentar ninguém. Mas nós somos no amor. Olha ele aí. Nunca eu com 81 anos já vi alguém falar Deus acima de tudo? O que é que é isso? É. Morreu o assunto. O outro é bandido. Cachaça abaixo de tudo. Não. Então a gente pede desculpa a quem nos ouve. Eu nunca fiquei tão bravo assim. Doutor, mas isso isso que o senhor está dizendo aí. Eu quero fazer uma pergunta. O senhor só me responde sim ou não. O senhor acredita? Antes do senhor responder, eu vou dizer a minha opinião. Eu acredito. Eu tenho 100% de certeza disso. Mas eu quero ouvir o senhor. O senhor acredita que o Jair Messias Bolsonaro se elege ainda no primeiro turno? Sim ou não? Eu acredito sim. Porque quem viu a massa humana que viu e viu a manipulação das pesquisas e vê tudo, você pode ouvir que tem carta marcada. Mas o Exército está em cima. Não briga com isso não. Ou eles aceitam a verdade e expulsam esses bandidos criminosos ou então nós poderíamos ter uma revolução no Brasil. E nós não queremos isso não. Tá certo. O que que o senhor acha? Qual é a sua opinião das convivências maravilhosas que o senhor teve com o Chico e diante do trabalho que o senhor realiza hoje? Desculpa. O trabalho que o senhor realiza hoje? No trabalho de cura com plantas medicinais. Num trabalho maravilhoso que se expande a cada dia e que cresce a cada dia perante a população doente perante a população carente. O que que o senhor me diria como é que hoje se sente o nosso querido médium do amor Chico Xavier no trabalho maravilhoso que ele faz no planeta porque ele faz um trabalho maravilhoso no planeta. Como é que ele está se sentindo diante de tudo isso? Olha, nas formulações das pomadas Chico está trazendo entidades de outra galáxia para mostrar o que acontece dentro do tambor da pomada. Já vi tambor da pomada quando você tira para trabalhar para envazar a gente vê a assinatura dele ali Chico Xavier na outra Emmanuel e assim por diante. Então você vai ver que eles querem isso. Chico passou isso tudo para a gente para a nossa pessoa porque ele disse que a gente era fiel e eu sou fiel a ele mesmo. Eu sou fiel. Eu não gosto nem de ver que alguém faça a caricatura dele e põe aquela caricatura na mídia. Eu vou em cima e falo pelo amor de Deus não faz isso não. Você está deteriorando a imagem dele. Respeita. Aí a gente vê o que ele fez para nós essas fórmulas de remédio tudo. 40 anos de medicação sem nenhum efeito colateral nada. Nós vamos ver que está tudo maravilhosamente bem. Nós temos necessidade de continuar com esse trabalho gigantesco. É muito grande 72 postos de farmácia 21 postos de fabricação de pomada tudo através de Chico Xavier. Aí você vai ver que a obra dele não tem fim. É o universo inteiro. É amor total. É amor que nos leva. Foi ele que trouxe Jesus para dentro dos nossos corações e juntamente com nosso Pai Celestial. Eu tenho o prazer de dizer isso. Que a cada dez palavras do Chico cinco ele mencionava Jesus. Ele tinha um... Não é? Um dia eu perguntei para ele como é que o senhor faz o culto do evangelho. Ah, filho, eu sento na cama porque a gente não pode deitar porque o sangue vai para a cabeça e entorpece. Eu ponho uma cadeira e simbolizo que Jesus está sentado nela. Olha que coisa linda. Eu faço a prece dele que durava 22 minutos. Pedia para todo mundo inclusive os desencarnados que ele conversava. Doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor agora. É um tanto quanto polêmico. Mas eu gosto de falar com o senhor porque o senhor é franco. O senhor fala a verdade. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor vê hoje a situação das casas espíritas no Brasil? Deixa eu dizer para você. O Chico me disse que a informática ia fazer a divulgação da doutrina que é uma grande caridade a divulgação da doutrina como você tem feito e fez comigo já pela segunda vez. Então a gente vai ver que os nossos irmãos estão trabalhando muito mas há um pouco ou muita vaidade. Não precisa disso. A obra não é nossa ela é simples. Kardec quer pediu e Chico também e os espíritos de luz pedem amor paciência e tudo. Então a gente está vendo assim excessos nas casas espíritas. Olha ontem eu encontrei com um rapaz que o sonho dele era me matar. Que isso? É verdade ele andava armado. Aí trabalhou comigo andei com ele no Brasil inteiro uma amizade muito grande e ele foi em Uberaba segundo o irmão dele me contou ontem isso é coisa de 25 anos meu irmão foi em Uberaba e num centro espírita falaram pra ele que o senhor mexeu com a mulher dele mesmo. Fala pra ele vir conversar comigo fala pra ele vir conversar comigo eu pegava essa mulher durante 15 anos na casa dela levava a desobsessão e trazia nunca esbarrei nela nem pensamento claro sabe quem é seu irmão? Ele destruiu muitos lares e achou uma maneira de intoxicar a coitadinha da sua cunhada que é uma pessoa maravilhosa fala pra ele vir conversar comigo pode vir armado também não tem medo dele não eu quero falar pra ele o que ele precisa ouvir porque vir armado aqui e ser preso no aeroporto tirar o revólver dele lá isso era pra mim então por que que não veio? Ele sabe meu endereço então você vê um centro espírita isso o que que é? a gente vai ver que é um gravíssimo erro a gente vê as entidades sofrendo a gente vê tudo mas quem obsedia outro é irmão da gente então não podemos falar tem um obsessor aí atrás de você que tá te prejudicando não ele é irmãozinho da gente às vezes até foi um parente que tá precisando de tanta necessidade porque ao doutrinar o obsessor e ajudar a vítima você também doutrina você também nós estamos no mundo é pra não parar toda noite eu oro pras trevas peço os bons espíritos que socorram eles que estão sofrendo nós não somos perfeitos nós temos muita inimizade ainda nas trevas nós ainda erramos muito e precisamos limpar a poeira da nossa da nossa consciência doutor o que que nós espíritas devemos fazer na atual situação em que todo mundo diz todos os grandes experts dizem se são experts não sei mas dizem que haverá muitos prantos e ranger de dentes inclusive que os anos 24 25 26 serão anos de muitos tormentos mas tormentos que eles dizem porque a Europa vai passar por dificuldades ferrenhas e que o amparo pra fazer isso a favor a Europa somos nós brasileiros o que que o senhor me diz disso olha sem dúvida nenhuma tudo virá pra um acerto de contas para uma limpeza kármica e nós ainda precisamos disso os sofrimentos é e será sempre benéfico pra nós porque Eurípio Passanuf em 1904 sofreu ele perguntou pro padre ser irmão das bem-aventuradas bem-aventuradas do aflito eu vejo a pessoa nascer aflita e morrer aflita bem-aventurada do pobre eu vejo nascer pobre e morrer pobre o senhor pode me explicar o padre não deu conta eu posso ir o Berá pra conversar com o bispo? pode foi lá o bispo falou os desígnios de Deus são insondáveis voltou sem saber mas o dia que ele adentrou as portas da doutrina espírita lá em Santa Maria que Aristides trouxe em Santo Agostinho pra falar com ele aí ele viu entendeu a reencarnação é tudo então se nós temos que passar por dificuldade Deus vai dar longos largos pra nós se nós temos que passar por frio Deus vai nos dar o cobertor o que já não pode acovardar vamos aceitar se Deus vai mandar irmãos de outras nações pra nós vamos acudir vamos ampará-los vamos ajudá-los vamos socorrê-los o Chico nas suas conversas com o Chico ele disse alguma vez sobre os extraterrestres eles realmente virão para nos ajudar? já estão aí já estão há muito tempo e como é que nós podemos detectá-los? através da mediunidade oração fé e são amigos os marcianos estão 500 anos à nossa frente porque nunca tiveram guerra por isso nossa uma guerra mundial é a soma das nossas guerrinhas particulares nós caracterizamos o karma da terra através da inveja do orgulho da vaidade da sensualidade tudo isso aí forma o ser humano precisamos jogar tudo isso fora bom para nós encerrarmos essa conversa maravilhosa eu quero perguntar para o senhor nós estamos vendo nas redes sociais no youtube nas redes sociais muitos grandes espíritas divulgando com mais amplitude inclusive do nosso lar inclusive espíritas maravilhosos divulgando com mais amplitude a nossa doutrina espírita eu estou nessa batalha há 15 anos da divulgação da doutrina espírita tentando implantar para as pessoas principalmente aos espíritas o que disse Emmanuel ou André Luiz não me lembro agora que a maior caridade que se pode fazer para o espiritismo é a sua divulgação mas parece que os espíritas não estão muito atentos a estas palavras escritas psicografadas pelo grande médio do amor Chico Xavier e eu pergunto para o senhor nós estamos tentando ampliar mas nós estamos vendo uma grande ampliação e isso sem dúvida é bom para o crescimento da divulgação espírita doutor sim porque a maior caridade que se tem é divulgá-la e cada um está numa faixa vibratória nessa faixa vibratória ele vai dar o que ele tem dentro do coração do seu sentimento e tudo o que ele precisa é antes de de vir aqui a público orar pedir a proteção de Chico Xavier de doutor Bezerra de Eurípio Passanufo para que você se enquadre dentro da simplicidade da humildade sem atacar ninguém assim que a gente sofre muito quando a gente sai dessa faixa é preciso é complicado é muito complicado doutor me fala um pouco dos seus livros olha a gente dentro do tempo nós depois daquele dia já já estamos no quarto livro depois daquele está indo bem a Amazon tem uma seleção grande de livros nossos são muitos fala pra gente o último livro é Jesus o Mestre Chico Xavier o discípulo são 400 páginas entre só os dois e mais ninguém o nosso querido Jesus traz a mensagem e o Chico comenta são quase 400 páginas parece que está indo bem parece eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida pra se adquirir um livro seu deixa aí o telefone endereço os contatos por favor aqui não tem não tem livraria nem nada está sendo vendido na Amazon no Submarino na Americana nessas lojas de departamento tem mas o que mais barato está é a Amazon Amazon é mais barato maravilha é uma empresa muito grande não cobra frete então o livro sai barato muito bem doutor eu deixo as nossas câmeras à sua disposição dizer pro senhor que foi um prazer enorme ter o novamente aqui no nosso canal maior foi que eu o seu sorriso tem mesmo a sua alegria a sua felicidade seu carinho com esse velhinho aqui obrigado um beijão no seu coração eu preciso eu preciso desse eu preciso desse beijo aí no coração tá bom mas eu te amo eu também te amo doutor e dizer pro senhor uma coisa muito importante nós do canal mais Brasil do gota de luz na página o nosso grupo o nosso canal espírita na página do facebook o gota de luz e o conexão Brasil rádio que é a nossa rádio daqui uns dias a luz FM tá no ar uma emissora que vai trazer muita paz muitas energias positivas pra nós todos inclusive não só na frequência de flutal mas também pelos nossos aplicativos que já está no ar inclusive e eu quero dizer pro senhor que nós queremos continuar nós queremos ampliar nós queremos efetivar a duplicação da doutrina espírita você veio pra isso se o senhor disse eu estou aqui tentando dar a minha colaboração a bom irmão eu sou testemunho Jesus te abençoe muita paz vamos conversar meus amigos queridos telespectadores queridos internautas esta conversa esta conversa com o doutor Dirceu Abdala nos enche de alegria nos traz a satisfação de podermos fazer com muito amor com muito carinho a divulgação da doutrina espírita a divulgação daquilo que veio como Kardec perguntou é o futuro da religião e eles disseram não é a religião do futuro não ele disse é o futuro das religiões ao contrário então sem querer desmerecer nenhuma das religiosidades do planeta todas são bem vindas aos nossos corações não é sem desmerecer ninguém nenhum pastor nenhum padre nenhum protestante ninguém dizer pra eles nós amamos vocês porque vocês também trabalham no amor trabalham na prosperidade agora fica na cabeça fica no coração de cada um com através do livre-arbítrio o que nós vamos praticar não é muita paz muitas energias positivas fica com Jesus e Chico faz um favor pra mim me envia esse livro aí quero ele vai ser tema vai ser tema dos nossos estudos do grupo Espírita Gota de Luz pode ter certeza assim como nós fizemos o tema de estudo do livro do nosso querido Sebastião Camargo do Anjo ao Átomo que agora até o final do ano sai o segundo livro dele nós aplicamos em nossos estudos para que nós possamos ensinar com muito amor com muito carinho não só aos encarnados mas também aos desencarnados que é o nosso maior objetivo doutor socorrer os espíritos errantes os espíritos sofredores os espíritos que precisam de nós se nós melhorarmos eles também melhoram se nós melhorarmos eles também melhoram exatamente aliás são eles que me trouxeram para a casa espírita aí eu também foram eles Jesus Jesus te abençoe muita paz fique com Deus obrigado com Deus beijão no coração salve 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 Obrigado.